Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giração Escádima, e hoje, pessoal, a gente vai fazer esse lindo passo a passo desse tapete Micaela, que é uma homenagem a Carlinha Melo, Umbanda e Mexericos, e a todas as carlettes. Que Deus abençoe a vida de todas elas, e bora lá pra nossa videoaula, pessoal! Então, pessoal, pra começar aqui a nossa videoaula, a gente tem essa base aqui, muito linda, tá? Ela é quadrada, já vou avisando vocês, mas vai sair um tapete oval daqui, vai sair tapete quadrado, mas não por agora, tá? Tem uma base muito linda aqui na plataforma, e eu quero tá reproduzindo com essa lindeza aqui, tá? Então, eu vou deixar o link dessa base aqui, pessoal, vocês vão reproduzir igualzinho tá lá, sem mudar nada, tá? Aqui tem oito flores, lá também vai tá com as oito flores. É, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, e também na descrição do vídeo, tá bom? Então, pra começar a nossa videoaula, eu vou tá aqui utilizando o fio cru, tá? De ordem seis, e nós vamos vir aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso trabalhinho, tá? Temos o leque aqui da lateral, a gente vai começar por aqui. Então, eu vou iniciar aqui fazendo um ponto baixo, tá? Vou subir aqui duas correntinhas, e aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer aqui mais três pontos altos aqui, tá? Então, vamos ter um total de quatro pontos altos. Então, vamos ter quatro pontos altos separados por uma correntinha. Aí, a gente vai vir aqui, ó, e vai, nesse espacinho do lequinho, a gente também vai fazer aqui, ó, quatro pontos altos. Porque essa daqui, pessoal, vai ser a parte oval do nosso trabalho, tá? Então, ó, quatro pontos altos, uma correntinha de espaço. Vamos pra esse espacinho aqui, ó, quatro pontos altos, tá? Uma correntinha de espaço. Vamos pro outro espacinho. Quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. Quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vamos aqui, ó, pro... Chegamos no outro leque. Aqui, a gente vai fazer quatro pontos altos também, pessoal, que faz parte da nossa parte oval do nosso tapete. Então, temos aqui quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. A gente vai vir aqui agora, ó, nesse espacinho aqui. E aqui, a gente vai fazer igual a gente fez aqui, ó. Quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. Agora, nós vamos começar a parte reta aqui do nosso trabalho. Então, daqui, ó, por uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete vezes, nós vamos estar fazendo grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos lá, ó. Três pontos altos. Agora, não é mais quatro, tá, pessoal? Porque essa é a parte reta do nosso trabalho. Três pontos altos, uma correntinha de espaço. Três pontos altos. 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 Então, aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Notem que na nossa parte oval, nós tivemos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de quatro pontos altos separados por uma correntinha. Já na parte reta, que é essa daqui, a gente teve aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer aqui, essa outra parte aqui, que é o que a gente fez aqui, ó. A gente vai fazer uma correntinha de espaço e vamos fazer aqui, ó, quatro pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. E a gente vai fazer aqui, ó, quatro pontos altos, uma correntinha de espaço, quatro pontos altos, uma correntinha de espaço por sete vezes. Então, aqui, ó, temos um, dois. Vocês vão fazer o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo aqui, tá? Façam de vocês que eu vou fazer os meus e eu já volto aqui com vocês, tá bom? Então, aqui, nós fizemos por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes aqui, grupinhos de quatro pontos altos separados por uma correntinha. Agora, a gente voltou aqui pra parte reta, pessoal. Lembra que a gente fez aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por sete vezes, a gente vai tá fazendo grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer o primeiro com vocês e daí vocês façam os demais que daí a gente vai voltar com a próxima carreira. Então, tá aqui, ó, três pontos altos. Ó, um, dois. Opa, três. Separados por uma correntinha, três pontos altos separados por uma correntinha. Até chegar aqui. Eu vou fazer os meus, tá? E eu já volto aqui com vocês. Então, fizemos aqui, pessoal. Eu vou fazer aqui, ó. Fiz uma correntinha, vou vir aqui com vocês, ó. Eu vou vir aqui na segunda correntinha, porque eu subo somente duas correntinhas pra fazer o ponto alto, tá? Vou vir aqui no meio. Na segunda correntinha, vou puxar o meu fio. E fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas, tá? Pra subir o meu ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Então, agora, pessoal, aqui, ó, por sete vezes, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Em vez de termos quatro grupinhos aqui, ó, quatro pontos altos, nós vamos ter cinco, tá? Então, a gente vai ter aqui um ponto alto pra cada ponto de base. E sempre no último, a gente vai ter dois pontos altos, porque a gente tem que fazer o aumento aqui na nossa lateral, tá? Então, a gente vai repetir essa sequência, pessoal, aqui, ó, por sete vezes, ó. No primeiro, a gente faz um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto. Já no quarto ponto, a gente repete dois pontinhos aqui dentro, tá? Então, fizemos aqui por duas vezes essa sequência. Uma, duas, separados sempre por uma correntinha. Então, vocês façam o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, tá? Eu vou fazer os meus aqui, eu já volto aqui com vocês. E agora, pessoal, a gente fez aqui, ó, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontinho alto em cima de ponto alto e no último ponto, dois pontos altos aqui. E agora, a gente vai fazer essa sequência aqui, ó, uma correntinha de espaço. A gente vai vir aqui nesse primeiro ponto alto aqui, ó, e a gente vai fazer um ponto alto em cima dele. Fizemos esse ponto alto em cima dele? A gente vai fazer aqui, ó, um, uma correntinha de espaço, e a gente vai vir aqui nesse espacinho. E aqui, a gente vai fazer os grupinhos de três pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, três pontos altos separados por uma correntinha. Por uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, é, por seis vezes, tá? Aqui, tínhamos sete, aqui vamos ter seis. Então, temos o primeiro, vamos fazer mais cinco, e eu já volto aqui com vocês pra gente dar a sequência ali na outra parte. Então, pessoal, fizemos aqui a nossa sequência do nosso grupinho aqui, ó. Deixa eu desfocar aqui. Isso, focou. Por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, vai ser sempre uma carreira com sete, outra com seis, outra com sete, outra com seis, tá? Vocês já vão entender o porquê. Ó, fiz aqui a minha correntinha de espaço, e a gente vai vir aqui, ó. Tem aqui o nosso grupinho de três pontos altos, e a gente vai vir aqui no último ponto. E aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Ou seja, aqui, a gente determinou, ó, a parte reta do nosso trabalho, tá? Aqui e aqui. Então, essa é a parte reta, e essa daqui é a parte oval, tá? E agora, a gente vai fazer aquela sequência ali, ó. A gente vai fazer uma correntinha de espaço, a gente vai fazer aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, e no último ponto, a gente vai fazer dois pontos altos, porque essa parte aqui é a parte oval do nosso trabalho, tá? Então, aqui, em vez de quatro pontinhos, nós temos cinco, tá? E a gente vai repetir essa sequência de ponto alto em cima de ponto alto, e dois pontos altos no último ponto de base. Por sete vezes. Então, temos o primeiro, a gente vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e o sétimo. Façam de vocês, que eu vou fazer o meu aqui, e eu já volto com vocês. Aqui, ó, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Sete vezes ali, ponto alto em cima de ponto alto, ó. E no último ponto, dois pontos altos. Então, agora, aqui, a gente vai fazer o que a gente fez desse ladinho aqui, ó, tá? A gente fez ali a nossa uma correntinha de espaço, que a minha tá aqui. Agora, a gente vai vir aqui nesse ponto aqui, ó, alto, a gente vai fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, e aqui, ó, nós vamos fazer... Três pontos altos, tá? A gente vai voltar a fazer a parte reta. Três pontos altos, separados por uma correntinha, três pontos altos. Até chegar aqui. Ou seja, a gente vai ter aqui um total aqui, ó, de seis grupinhos de três pontos altos. Temos o primeiro, vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira, tá? Então, fizemos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, vamos fazer uma correntinha de espaço. Vamos vir aqui, ó, nesse último ponto aqui do grupinho de três pontos altos. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Pra determinar aqui a nossa parte, pessoal, reta, tá? Vamos fazer uma correntinha de espaço. Vamos vir aqui, ó, contar um, dois. Depois, eu vou introduzir minha agulha no meio dessa correntinha aqui, né? Fizemos o ponto baixíssimo. Vamos subir aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, dois pontos altos. Então, em vez de termos cinco pontos altos igual de baixo, porque a gente fez o aumento ali sempre no último ponto alto. Agora, nós temos aqui, pessoal, seis pontos altos aqui, ó. Nessa parte, né? Nessa parte oval aqui do nosso trabalho. Então, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, nós vamos fazer essa sequência de pontos. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. E no último pontinho de base, a gente vai fazer igual a gente fez aqui, ó. Dois pontos altos juntos. Então, vamos ter aqui um total de seis pontos altos pra cada grupinho desses aqui, tá? Então, façam. Eu vou fazer o meu aqui. Vocês façam de vocês aqui, ó, por sete vezes, tá? Pra gente voltar a fazer essa outra parte aqui. Então, pessoal, fiz aqui essa minha sequência de pontos, né? Sempre separados por uma correntinha, aumento no último ponto aqui da base, tá? Agora, a gente vai vir pra essa parte reta. Notem que aqui, ó, um, a gente tá com bloquinhas aqui de três pontos altos. No próximo, tá aqui, ó, o espaço vazadinho, né? Agora, a gente vai repetir novamente essa sequência aqui de baixo, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço. Aqui no ponto alto, nós vamos fazer aqui o nosso ponto alto. E aqui onde tem um espacinho, nós vamos fazer dois pontos altos. Ou seja, temos o primeiro grupinho de três pontos altos. Então, agora, a gente vai fazer aqui, ó, por sete vezes, três pontos altos separados por uma correntinha. Que é essa carreira de baixo aqui, ó. Então, temos o primeiro. Vamos fazer o segundo grupinho. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. Aqui, a gente vai fazer aqui, ó, e a gente vai fazer o sétimo. Aqui, a gente vai colocar dois pontos altos nesse espacinho aqui, ó. Que foi o que a gente fez ali na outra, do outro lado aqui, ó, tá? E aqui, a gente vai colocar o ponto alto em cima de ponto alto aqui, pra que é pra ficar bem retinha aqui a nossa base, tá? Então, ficamos assim. Ou seja, a gente repetiu essa carreira de baixo. Aí, na próxima carreira, a gente vai repetir essa daqui, ó. Porque daí vai ter o espacinho ali, que vai ser na próxima. E depois, na próxima, a gente vai repetir novamente essa daqui. E assim, a gente vai fazendo sucessivamente, né? Vai ser essa troca de bloquinhos. Uma hora, a gente vai tá com sete grupinhos de três pontos altos. Nessa carreira aqui, a gente já tem seis. Nessa daqui, sete. Na próxima, seis. Na próxima, sete. Na próxima, seis. E assim, a gente vai indo, tá? Então, aqui, a gente vai fazer, ó. Chegamos aqui, a gente vai pra parte oval novamente. A gente vai fazer aqui uma correntinha de espaço. A gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. E aqui, no último ponto alto, dois pontos altos, tá? Porque o que a gente fez aqui, a gente tem que repetir aqui. Então, temos seis aqui, ó. Pontos altos. Porque no último ponto, a gente tem um aumento aqui. Então, a gente vai fazer uma correntinha de espaço. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto aqui. Sempre no último ponto alto por sete vezes, pessoal. Vamos ter dois pontos altos. Então, temos o primeiro. Vamos fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Vou fazer os meus aqui. E eu já volto aqui com vocês. Então, fizemos essa sequência aqui, pessoal. Por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Fiz aqui a minha correntinha de espaço. Vou fazer o ponto alto em cima do ponto alto. E aonde tem a correntinha aqui, a gente vai fazer dois pontos altos aqui, ó. Uma correntinha de espaço. Vamos fazer os grupinhos de três pontos altos até chegar aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto aqui em cima, tá? Eu vou fazer os meus e eu já volto com vocês. Então, fizemos aqui, pessoal, essa parte. Agora, a gente vai fazer aqui uma correntinha de espaço. E vamos fazer aqui o nosso ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer mais duas carreiras, pessoal. Notem que aqui a gente tem seis pontos altos aqui. Na próxima, a gente vai ter sete, porque a gente sempre vai fazer o aumento aqui no último ponto. E na próxima, oito, tá? Na parte reta, pessoal, a gente vai tá sempre repetindo a primeira e a segunda. A primeira carreira e a segunda. A primeira e a segunda, tá? Eu vou trazer uma base aqui mais adiantada. Pra vocês verem como ficou, tá? Então, vamos lá. Tá aqui a minha basezinha, ó. A gente tá aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Depois, a gente vai ter o bloquinho aqui, ó, vazado, que é esse daqui. E depois, o bloquinho fechado. Então, tá assim. Numa carreira, a gente tem seis grupinhos. A gente tem sete grupinhos de três pontos altos. Na próxima, a gente tem seis. Na outra, a gente tem sete. Na próxima, seis. E na outra, aqui, ó, sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, ó, como a gente fez o ponto alto aqui, ó. Sempre o aumento no último ponto alto. Então, temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, agora, a gente vai dar continuidade aqui, pessoal. Vocês vão fazer até ter um total aqui, ó. De cinco carreiras, tá? Temos aqui oito pontos altos aqui. A gente vai dar continuidade agora. Então, pessoal. Como eu falei, vamos dar continuidade daqui. Aqui, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai subir aqui, ó. Duas correntinhas. Vamos fazer aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Até termos aqui seis pontos altos, tá? Então, temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobrou esses dois pontinhos. A gente vai fazer uma correntinha de espaço. E aqui nesse espaço, nós vamos fazer aqui, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Pula o primeiro ponto. Passamos pro segundo. E fazemos um ponto alto em cima de ponto alto. Até termos seis pontos altos. Então, ó. Temos três, quatro, cinco, seis. Então, notem que a gente pulou o primeiro e sempre sobra o último, tá? Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Uma correntinha de espaço. Aqui, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Pula o primeiro. Vamos pro segundo, tá? E voltamos a fazer aqui essa sequência aqui, ó. De seis pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto, tá? Ó. Temos aqui, novamente. Então, aqui, ó. Por uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Nós vamos fazer essa sequência de pular o primeiro, fazer os seis pontos altos aqui. Fazer uma correntinha de espaço e sempre aqui, ó. Entre um, é... Vamos dizer assim, uma pizza e outra. Eu costumo chamar isso daqui de fatias de pizza. A gente vai colocar aqui, ó. Dois pontos altos aqui, ó. Uma correntinha de espaço. Pula o primeiro. Vamos pro próximo e fazemos aqui, ó. Seis pontos altos. E tá, meu fiozinho. Vamos lá. Probleminhas técnicas, pessoal. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Então, temos seis pontos altos aqui, ó. Fizemos os nossos seis pontos altos. Uma correntinha de espaço. Pulamos aqui pro próximo espacinho. E fazemos dois pontos altos aqui, ó. Nos espacinhos. Uma correntinha de espaço. Pula o primeiro ponto. Fazemos seis pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Sempre a gente pula o primeiro e sobra o último. Uma correntinha de espaço. Aqui no espacinho a gente coloca aqui. Deixa eu arrumar esse meu fio. Ajeitei aqui o fio. Agora vamos aqui, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. Pulo o primeiro, vou pro segundo. Faço aqui novamente. Essa sequência de seis pontos altos. Fizemos os seis pontos altos. Uma correntinha de espaço. Temos aqui, ó. Pulado esse ponto, né. Aqui a gente vai fazer os dois pontos altos aqui no meio. Uma correntinha de espaço. E aqui, pessoal, a gente vai pular o primeiro e o segundo ponto. E a gente vai fazer seis pontos altos aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Por que que a gente tem que fazer igual a gente fez aqui, ó? Pra essa parte aqui ficar reta, tá? Então, preste atenção sempre no primeiro aqui. Temos um total aqui de seis, né? É, seis, seis não, sete pítulos. Então, preste atenção sempre no primeiro e na sétima, tá? Porque sempre vai ter essa modificação aqui, ó. Aí, aqui a gente volta a fazer aqui, ó. Correntinha de espaço. E a gente vai fazer essa carreira de baixo aqui, ó. A gente vai fazer aqui ponto alto, uma correntinha de espaço. Vai voltar a fazer aqui, ó, os nossos três pontos altos, né? Separados por uma correntinha. Três pontos altos separados por uma correntinha, tá? E eu vou fazer isso até chegar aqui. Eu vou voltar com vocês pra gente fazer essa parte da lateral novamente. Então, nota que fizemos aqui, ó, os nossos grupinhos. Fiz aqui uma correntinha de espaço. Aqui, eu vou fazer o ponto alto aqui no último grupinho dos três pontos altos. Uma correntinha de espaço. E aqui, eu vou fazer seis pontos altos. No primeiro, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. Vai sobrar aqui dois pontinhos. Vamos fazer uma correntinha de espaço. E aqui, a gente vai fazer... Dois pontos altos aqui dentro, tá? Entre um espacinho de pizza e da outra. Uma correntinha de espaço. Pulo o primeiro ponto. Faço seis pontos altos. Então, a gente vai pular sempre o primeiro e vai sobrar o último aqui. Então, vocês vão fazer essa sequência aqui, pessoal. Que eu tô fazendo, tá? Que é o que a gente já fez lá do outro lado. Ó, seis pontos altos. Uma correntinha de espaço. Fazemos os dois pontos altos aqui, ó. Então, a gente vai fazer essa sequência dessa pétala. Sobrando sempre o primeiro pontinho aqui. E o último, tá? Por uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Então, quando vocês fizerem a gente colocar aqui os dois pontos altos aqui dentro. A gente volta pra fazer essa pétala aqui, ó. Porque essa daqui é igual a essa daqui, tá bom? E essas aqui, ó, do meio é igual a essa. Sempre pulo o primeiro. Faz seis pontos altos. E sobra o último pontinho. Uma correntinha de espaço. Dois pontos altos aqui, ó. Dentro, tá? Então, eu vou fazer os meus e eu já volto com vocês. Então, fizemos aqui, pessoal, aquela sequencinha que eu falei pra vocês. Por uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Tá? Agora, a gente vai fazer o que a gente fez ali no... Nessa daqui, tá? Nós fizemos aqui os nossos dois pontos altos, né? Aqui no meio. Uma correntinha de espaço. E a gente vai pular o primeiro e o segundo ponto. E aqui, a gente vai colocar seis pontos altos juntos. É ponto alto em cima de ponto alto, tá? Então, temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma correntinha de espaço. E agora, pessoal, a gente vai repetir a sequência que a gente fez aqui desse lado aqui, ó. Tá? A gente vai fazer aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E vamos fazer os grupinhos aqui de três pontos altos separados por uma correntinha até chegar ali do outro lado, tá? Então, ó. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Façam de vocês, né? Até chegar aqui e a gente volta junto pra fazer a próxima carreira. Então, pessoal, a gente fez aqui os nossos grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui a minha correntinha de espaço. Vou vir aqui, ó. No último grupinho aqui dos três pontos altos. Vou fazer um ponto alto aqui no último ponto alto. Uma correntinha de espaço. Venho aqui, conto uma, duas. Vou inserir a minha agulha aqui, ó. Na segunda correntinha. Fazer um ponto baixíssimo. Subir aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no outro, outro ponto alto. Então, eu falei tudo errado. Temos aqui, ó, pessoal, um grupinho aqui, né? De quatro pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto, tá? Porque essa primeira aqui que a gente subir as correntinhas é considerada um ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de espaço. E aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, ó. A gente vai fazer três pontos altos aqui nesse mesmo ponto alto de base, ó. Um, dois, três. Agora, a gente vai vir aqui pro segundo pontinho. E aqui no segundo pontinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Três pontos altos aqui também. Ficamos assim com... Aqui tínhamos dois e aqui temos três, né? Porque em cada ponto alto, a gente fez três pontos altos. Uma correntinha de espaço. A gente vai voltar pro lá, que é o primeiro ponto. A gente vai pro segundo. E a gente vai fazer aqui o nosso grupinho aqui de quatro pontos altos. Então, a gente pulou o primeiro e sempre vai sobrar ali o último também, ó. Sobrou o último. Uma correntinha de espaço. Aqui, ó. Na onde temos dois pontos. A gente vai fazer aqui, ó. No primeiro, três pontos altos. Tá? E no segundo, três pontos altos. Ficamos assim, tá? Uma correntinha de espaço. Pulamos o primeiro ponto alto. Vamos pro segundo. E voltamos a fazer o grupinho ali, né? De quatro pontos altos. Vai sobrar sempre... A gente vai pular sempre o primeiro e vai sobrar o último ponto. Então, vocês vão fazer essa sequência aqui que a gente tá fazendo aqui, ó. Aqui, no caso, por uma vez. Duas, três, quatro vezes. De tá pulando o primeiro e sempre sobrando o último. E aqui no meio é a mesma coisa. Três pontos altos pra cada ponto de base, tá? Então, façam aí o de vocês. E esse último aqui a gente vai fazer junto, tá? Então, fiz aqui, pessoal, os meus, ó. Por uma, duas, três, quatro, cinco vezes aqui pulando o primeiro, né? Fazendo os quatro pontos altos e sobrando o último. E aqui, três pontos altos pra cada ponto de base. Então, temos um total de seis, tá? Agora, fiz aqui a minha correntinha de espaço. E agora, a gente vai pular aqui o primeiro e o segundo ponto. Vamos vir no terceiro, vamos fazer o ponto alto. E aqui, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. E vamos ter o grupinho aqui, né? De quatro pontos altos aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer aqui a parte reta, ó. Uma correntinha de espaço. Aqui, a gente vai vir e vai fazer o ponto alto em cima aqui. E aqui, onde tem a correntinha, vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. A gente vai voltar a fazer os grupinhos de três pontos altos. Então, aqui vai ser três pontos altos parados por uma correntinha. Três pontos altos parados por uma correntinha. A gente vai fazer até chegar aqui, tá? Aí, eu volto pra fazer essa parte aqui com vocês. Então, pessoal, aqui, ó. Pra finalizar aqui a nossa parte reta. Fiz os dois pontos altos aqui, ó. No espacinho aqui da correntinha. E aqui, eu vou fazer o meu ponto alto, tá? Vou fazer uma correntinha de espaço. Aqui, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Até termos um total aqui de quatro pontos altos. Tá? Então, ficamos aqui, ó. Com um grupinho de quatro pontos altos. Separados por uma correntinha. A gente voltou aqui nessa parte aqui, ó. Aqui, nós vamos fazer três pontos altos pra cada ponto alto. Então, lançada na minha agulha aqui no primeiro. Três pontos altos aqui nesse mesmo ponto de base. Vamos pro segundo espacinho e vamos fazer aqui e vamos colocar... Três pontos altos aqui no segundo. Uma correntinha de espaço. Pulamos o primeiro, vamos pro segundo. E a gente vai fazer aqui, ó. Até ter um total de quatro pontos altos. Ou seja, a gente vai pular o primeiro e sempre vai sobrar o último, ó. Tá? Aqui, ó. O primeiro e sobrou o último. Uma correntinha de espaço. E a gente vai voltar a fazer aqui, ó. Três pontos altos aqui nesse mesmo ponto de base. Três pontos altos aqui nesse ponto de base. Vamos fazer uma correntinha de espaço. Vamos pular o primeiro. Vamos fazer o grupinho aqui de três pontos altos. De quatro pontos altos aqui. Sempre pulando o primeiro e sobrando o último. Que é o que a gente fez aqui. Então, a gente vai fazer essa sequência aqui por cinco vezes. Fizemos uma vez. Duas, três, quatro, cinco. Aí, esse daqui eu venho com vocês pra gente finalizar essa parte aqui. Então, fizemos aqui, pessoal. No primeiro ponto aqui, ó. Três pontos altos. No segundo, três pontos altos, ó. As outras sequências tá assim. Fazemos uma correntinha de espaço. Pulamos o primeiro e o segundo. Vamos vir aqui e fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Até termos quatro pontos altos. Agora, chegamos na parte reta. Uma correntinha de espaço aqui, ó. No ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Onde temos a correntinha, vamos fazer dois pontos altos aqui. Uma correntinha de espaço. Vamos voltar a fazer os três pontos altos separados por uma correntinha. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Três pontos altos, uma correntinha de espaço. Três pontos altos, uma correntinha de espaço. Até chegar aqui, a gente faz aqui os dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto aqui em cima. Uma correntinha de espaço. E eu venho aqui pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Então, fizemos aqui, pessoal. O nosso grupinho. Fiz uma correntinha de espaço. Vou contar aqui uma, duas correntinhas. E vou vir aqui, ó. E fazer o ponto baixíssimo. Tá? Vou subir uma, duas correntinhas. E aqui, ó. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de espaço. E agora, aqui, vocês têm que prestar bastante atenção. Porque a gente vai dar forma. A gente vai começar a dar forma com o nosso coração aqui, tá? Então, aqui no primeiro pontinho... Vocês vão fazer aqui, ó. Dois pontos altos. No segundo, um ponto alto somente, ó. Então, no primeiro, dois. No segundo, um. No terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. A gente vai fazer dois pontos altos pra cada ponto de base. Então, temos aqui, ó. Um grupinho de dois pontos altos no ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ou seja, no primeiro, a gente trabalhou aqui dois pontos altos aqui dentro. No segundo, o ponto, ele é solitário, pessoal. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. A gente trabalha grupinhos aqui de dois pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Uma correntinha de espaço. Vamos pular o primeiro ponto. Vamos vir pro segundo e vamos fazer um ponto alto. E aqui, a gente vai fazer outro ponto alto. Então, vai sobrar aqui... A gente vai pular sempre o primeiro e vai sobrar sempre o último, tá? Vamos fazer uma correntinha de espaço aqui no primeiro ponto. Um ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. O segundo, o ponto alto solitário. Lembre que sempre no segundo, a gente tem o ponto alto solitário. No terceiro, que ponto, a gente vai fazer dois pontos altos. No quarto pontinho, dois pontos altos juntos aqui no mesmo ponto de base, ó. No quinto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No sexto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, notem que aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos aqui, ó. Separados por uma correntinha. Pulamos o primeiro, vamos pro segundo, fazemos um ponto alto e outro ponto alto. A gente pula o primeiro, sempre sobra o último. Uma correntinha de espaço. Dois pontos altos no primeiro ponto de base. Um ponto solitário no segundo. E os demais, a gente faz dois pontos altos pra cada ponto de base. E agora, a gente tem aqui um total de onze pontos altos aqui. Então, pessoal, vocês vão fazer essa sequência aqui, ó, de uma correntinha de espaço aqui. Pula o primeiro, faz no segundo e no terceiro aqui, o grupinho vai ficar assim. Aqui, no primeiro ponto, vocês fazem um, dois pontos altos no mesmo ponto de base. No segundo, vocês fazem o ponto alto ser, como que fala, solitário. Nos demais, vocês fazem dois pontos altos pra cada ponto de base. Ou seja, vocês vão ter onze pontos altos aqui. Então, vocês vão fazer essa sequência, pessoal, até chegar aqui, ó. Esse último ponto aqui, eu vou vir aqui fazer com vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente fez essa sequência, ficou assim. E agora, aqui, tá? A gente vai fazer assim, ó. Uma correntinha de espaço, a gente vai pular o primeiro e o segundo. Vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base aqui, ó. E tá retinha aqui, ó, a nossa base, tá? E agora, a gente vai voltar a fazer essa parte reta aqui, ó. Uma correntinha de espaço. Aqui, a gente vai fazer o ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha de espaço. E aqui, a gente vai vir aqui, ó, no espacinho. E vai voltar a fazer os grupinhos aqui de três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Que a gente vai fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Então, fiz aqui os meus grupinhos de três pontos altos. Fiz aqui uma correntinha de espaço. Vou vir aqui no último ponto alto do grupinho de três pontos altos da carreira de baixo. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Outro ponto alto. Uma correntinha de espaço. E aqui, a gente vai voltar a fazer aquela mesma sequência que nós estávamos fazendo lá. No primeiro ponto, dois pontos altos. No segundo, um ponto alto solitário. Nos demais pontos, a gente vai fazer dois pontos altos sempre no mesmo ponto de base. Então, vamos ter um total de onze pontos altos aqui, ó. Porque a gente vai repetir aquela mesma sequência que a gente fez aqui, tá? Então, essa carreira vai ser assim, né? Dessa parte oval. Uma correntinha de espaço. A gente pula o primeiro pontinho aqui, vai pro segundo, faz um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma correntinha de espaço. A gente vem aqui e faz um ponto alto. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui, a gente faz o pontinho solitário. Sempre no segundo aqui, tá? E nos demais, dois pontos altos juntos em cada ponto de base. Uma correntinha de espaço. Então, vocês vão repetir essa sequência aqui. Uma correntinha de espaço no primeiro. Dois pontos altos juntos. O segundo ponto aqui de base é um ponto alto solitário. Nos demais, né? Tem sempre dois pontos altos no mesmo ponto de base. Faz a correntinha, pula o primeiro, vai pro segundo. E o terceiro faz um ponto alto. Que daí, vai ficar aqui o grupinho, né? E a gente vai fazer essa mesma sequência aqui por uma. Duas. Três. Quatro. Cinco vezes. E daí, a gente volta aqui pra fazer essa parte aqui, tá? Então, eu fiz aqui, pessoal, essa sequência. Temos aqui um total de onze pontos altos, né? Vou fazer a minha correntinha aqui. Aqui, eu pulo o primeiro e o segundo, né? Porque a gente vai começar aqui a parte reta novamente. Então, ficamos assim. Uma correntinha de espaço. Vem aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Vem aqui, pôr espacinho. E aqui, eu volto a fazer os grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Três pontos altos separados por uma correntinha. E eu vou fazer essa sequência até chegar aqui e eu já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui, pessoal. Fiz aqui a minha correntinha de espaço. Vem aqui no último bloquinho de baixo aqui dos três pontos altos. Fiz o meu ponto alto. Faço aqui a minha correntinha de espaço. Vem aqui, ó, na segunda correntinha e faço ponto baixíssimo, tá? Fizemos o nosso ponto baixíssimo aqui. A gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Fizemos as quatro correntinhas. A gente vai vir aqui nesse primeiro pontinho aqui e a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. A gente vai dar laçada na nossa agulha. Vai pular esse pontinho aqui e vai vir aqui e vai fazer aqui, ó, seis pontos altos aqui, ó. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Temos seis pontos altos aqui, ó. Pulo um, dois, aqui no terceiro. Pontinho, a gente faz um ponto baixo. Laçada na agulha, a gente pula um, dois pontos altos. Venhamos aqui no terceiro. Fazemos seis pontos altos aqui, ó. Então, temos três, quatro, cinco, seis. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui nesse espacinho aqui, onde tem a correntinha aqui, ó. E fazemos um ponto baixo aqui, ó. Notem que fizemos aqui o nosso primeiro coração. Agora, a gente vai pro segundo. A gente vai fazer aqui, ó. Fizemos o ponto baixo aqui. Vamos vir aqui, ó. Ponto baixo no próximo ponto baixo. Tá? E aqui, ó, no próximo pontinho baixo. Agora, a gente vai vir aqui, pessoal. E vai fazer, ó, laçada na agulha. Pulo aqui o primeiro, o segundo ponto. Vamos vir no terceiro e vamos fazer seis pontos altos aqui, ó. Então, temos três, quatro, cinco, seis. Agora, a gente vai pular aqui, um, dois, no terceiro ponto baixo. Laçada na agulha. Pulo um, dois, no terceiro. Fazemos aqui seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Pulamos o primeiro, o segundo. Vamos vir aqui, ó, no espacinho. Fazemos o ponto alto. Vamos vir aqui no próximo. Fazemos o pontinho alto. Vamos vir aqui no próximo. Pontinho alto. Vamos vir aqui, ó. E fazer o nosso pontinho alto. Notem que temos ali outro coração. E assim, a gente vai fazer nossa sequência, pessoal. Vamos aqui, ó, novamente, ó. Pulo o primeiro e o segundo. No terceiro, nós fazemos aqui, ó. Seis pontos altos. Então, temos cinco, seis. Pulo. Esse e esse daqui. Vamos vir aqui. Pulamos dois de base. Fazemos ali no terceiro ponto baixo. Laçada na agulha. Pulo um, dois. Vamos no terceiro. E fazemos aqui, novamente, os nossos seis pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos vir aqui, ó. Nesse espacinho aqui, onde tá a correntinha. E vamos fazer o ponto baixo. Vamos vir pro próximo ponto alto. Fazemos um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, pessoal, a gente vai repetir essa sequência aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? A gente vai tá repetindo aqui. Vai pular o primeiro e o segundo. Vamos vir aqui no terceiro ponto. Vamos fazer seis pontos altos aqui. Pular um, dois. Fazemos o ponto baixo aqui. Laçada na agulha. Fazemos aqui, ó. Pular um, dois, né? E aqui, a gente faz, novamente, os nossos seis pontos altos. Vinhamos aqui, fazemos o ponto baixo aqui. Caminhamos com o ponto baixo. Vamos fazendo essa sequência pra tá formando aqui, pessoal. Os nossos coraçõezinhos, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui. E quando chegar aqui no último, eu volto com vocês pra gente fazer essa parte aqui, tá? Tá tudo meio que embabadado aqui, gente? Porque a minha mesa tá pequenininha, tá? Então, pessoal, fiz aqui o meu último coração aqui, né? Então, aqui, a gente pula um ponto. Vamos ver aqui no próximo. E aqui, ó. No finalzinho aqui, pessoal, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, tá? Então, agora, a gente vai fazer assim, ó. Uma, duas correntinhas aqui. A gente vai pular esse ponto aqui, ó, do nosso desenho aqui, ó. E vamos vir aqui, ó. E fazer... Opa! Um ponto alto aqui, ó. Tá? Então, ficou retinha aqui a nossa base aqui. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de espaço. Aqui, a gente vai fazer um ponto alto em cima do ponto alto. E aonde tem espaço aqui, a gente vai fazer os dois pontos altos. Porque aqui, a gente chegou na parte reta. Então, temos aqui o grupinho de três pontos altos. Uma corrente de espaço. E aqui, ó. Pra cada espaço, a gente vai fazer três pontos altos separados por uma correntinha. Até chegar aqui, eu volto com vocês pra gente tá fazendo essa outra parte aqui, tá? Então, pessoal, fizemos aqui a nossa parte reta, né? Ó, fiz ali os dois pontos altos aqui no meu espacinho. E o ponto alto em cima do ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de espaço. Vai vir aqui, ó. Essa daqui, a gente começou a parte oval. Agora, novamente. Aqui no primeiro, a gente vai fazer aqui, ó. Um ponto alto. Fizemos o ponto alto. Uma, duas correntinhas, tá? Agora, a gente vai vir aqui pra parte que a gente vai formar os corações. Aqui, eu vou vir aqui e fazer, ó, o ponto baixo. Vamos dar a laçada na agulha. Pulo o primeiro somente nesse daqui, tá, pessoal? E vamos vir pro segundo aqui. E vamos fazer aqui os nossos seis pontos altos. Então, temos quatro. Cinco, seis. Fizemos os seis pontos altos. Pulamos um, dois. Vamos vir aqui e fazemos aqui um ponto baixo. Laçada na agulha, pula um, dois. Vamos ver no próximo. E seis pontos altos novamente. Fizemos aqui. Agora, pula um, dois. Venhamos aqui, ó, no espacinho. Fazemos o ponto baixo. Aqui, novamente, ponto baixo. E aqui, novamente, ponto baixo. E aqui, novamente, ponto baixo. Laçada na agulha, pula um, dois. Vamos ver no terceiro. Vamos fazer os seis pontos altos aqui, ó. No terceiro pontinho. Temos quatro. Cinco. Seis. Uma, duas correntinhas. Vamos vir aqui, ó, nesse pontinho do meio. No terceiro, fazemos o ponto baixo. Damos a laçadinha na agulha, pulamos um, dois. No terceiro, a gente volta a fazer os seis pontos altos. E essa daqui, pessoal, é a mesma coisa que a gente fez do outro lado lá, que eu fiz com vocês. Tá? Então, temos cinco. Seis. A gente vai pular um, dois. Vamos vir aqui no próximo. Aqui no espacinho, vamos fazer o ponto baixo. Aqui, novamente, fazemos o ponto baixo. Aqui, novamente, o ponto baixo. Aqui, também. Pula esse, esse. E aqui, a gente volta a fazer os grupinhos de seis pontos altos. Vocês vão fazer essa mesma sequência aqui, pessoal. Aqui, 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 aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a parte reta novamente. Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu último coração, né? Fiz aqui os meus seis pontos altos. Eu vou vir aqui, ó. No pezinho aqui, ó. Do último ponto aqui dos onze, tá? E aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Subo uma, duas correntinhas. Pulo esse ponto. No próximo, a gente faz um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Nós viemos aqui, ó. Na parte reta, agora. Ponto alto. Onde tem a correntinha, nós vamos colocar aqui dois pontos altos. Uma correntinha de espaço. E a gente vai voltar a fazer ali, ó. Três pontos altos separados por uma correntinha em cada pontinho desse daqui, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro com vocês, tá? Ó, três pontos altos separados por uma correntinha. Até chegar aqui, daí eu volto com vocês, tá bom? Pra gente fazer a próxima carreira. Então, pessoal, eu cheguei aqui, ó. Fiz aqui os meus dois pontos altos aqui no espacinho. E aqui, eu vou fazer o ponto alto para termos três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vou contar aqui, ó. Uma, duas. Na segunda correntinha, eu vou vir aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Duas correntinhas e vou arrematar esse meu fio, porque eu vou trocar de cor, tá? Agora, eu vou pegar a próxima cor ali e eu já volto aqui com vocês, ó. Tá assim, por enquanto. É, não dá pra bem ter a minha base aqui, ó. Mas, ó. Aqui nas laterais, ele tá assim, tá? E aqui, na parte reta, ele tá assim. Na outra parte, ele tá assim, tá? É que não dá pra mim mostrar o desenho inteiro. Mas, depois, aí, vai ter o videozinho no final pra vocês, tá? De como ficou a base. Então, bora lá. Vou pegar o próximo fio e a gente já volta aqui. Então, pessoal. Agora, eu peguei o meu fio aqui vermelho, tá? A gente vai mudar de cor aqui, ó. Na onde a gente terminou, tá? É, a nossa laçadinha ali, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. É, o nosso fio, né? Aqui é onde eu arrematei. É, depois eu vou esconder esse fiozinho, tá? A gente vai vir aqui, ó, nesse espacinho antes desse ponto alto aqui da nossa lateral, tá bom? A gente vai vir aqui. E aqui. Opa. Deixa eu pegar aqui de novo, que escapou. E vai fazer aqui um ponto baixo aqui. Eu vou subir aqui, ó. Uma, duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer um bloquinho, né? De três pontos altos aqui nesse espacinho, pessoal. Ó, um ponto alto, dois pontos altos. Fiz aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fiz as sete correntinhas. Eita, nós! Tá caindo no meu tapete. A gente vai vir aqui, ó. Nessa parte aqui, aonde que tá... É, o ponto baixo ali do coração. E aqui, nós vamos fazer isso aqui. Ó, da laçada na nossa agulha. E vamos fazer um ponto alto aqui. Fiz o ponto alto aqui, pessoal. Nós vamos fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos dar a laçada. Vamos vir aqui, ó. É, pula um, dois pontos baixos aqui, ó. No terceiro, a gente vai fazer aqui o nosso ponto alto. Ficou assim, tá? Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz meia e sete correntinhas. Vou vir aqui, ó. Entre um, é... O coração, no meio do coração, aqui onde tem o ponto baixo. Nós vamos vir aqui e vamos fazer um ponto alto aqui. Fizemos o ponto alto aqui. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fiz as sete correntinhas, laçada na minha agulha. Pulo o primeiro e o segundo ponto. No terceiro, a gente faz aqui o nosso ponto alto. Fiz o nosso ponto alto aqui. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fizemos as sete correntinhas, vamos vir aqui no coração, aqui onde tem um ponto baixo, aqui no meio do coração, e vamos fazer um ponto alto aqui. Fizemos o ponto alto. Fiquei virando aqui o tapete, pessoal, porque o meu tapete não caiu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos vir aqui, ó. Pular um, dois, no terceiro ponto. A gente vai fazer aqui um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Fizemos as sete correntinhas, laçada na agulha, venhamos aqui no meio do coração, no ponto baixo, fazemos um ponto alto aqui. Então, tá ficando assim essas alcinhas, pessoal. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laçada na minha agulha. Pulo um, dois. Venhamos aqui e fazemos o ponto alto aqui no... Falei errado, pessoal, desculpa. Pulo um, dois, no terceiro a gente faz o ponto alto. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz as minhas sete correntinhas. Laçada na minha agulha. Aqui no ponto baixo aqui do meio do coração, fazemos... Um ponto alto aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete. Fiz as sete correntinhas aqui. Vamos virar aqui novamente o meu tapete. Pulamos um, dois, no terceiro... A gente vai aqui e faz um ponto alto. Fizemos o ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Viemos aqui, ó, no meio do coração e aqui a gente faz um ponto alto aqui. Fizemos o ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fizemos os sete, pessoal. Temos aqui, ó, esse ponto alto aqui, ó, da onde que é o desenho da pétala, tá? A gente vai vir aqui nesse espacinho. E nesse espacinho a gente vai fazer o grupinho de três pontos altos aqui. Vamos fazer três pontos altos. Uma correntinha de espaço, pula pro próximo pontinho, faz três pontos altos. E aqui, pessoal, até aqui, ó. Nós vamos fazer três pontos altos separados por uma correntinha, tá? A gente vai voltar a fazer aqui os grupinhos aqui. Eu vou fazer os meus aqui e eu já volto com vocês. Então, pessoal, fizemos aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui a gente volta a fazer os nossos sete pontos altos, ó. Notem que a gente parou aqui na onde começa o desenho aqui novamente, ó. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir aqui, ó, no meio do coração, onde tem o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui, ó. Pulo um, dois. No terceiro ponto baixo, faço aqui um ponto alto. Tá ficando assim, tá? Meio querendo embabadar aqui, mas depois a gente endireita com os pontos altos, tá? Vamos lá, novamente. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fizemos sete. Vamos vir aqui, ó, no ponto do meio aqui do coração, no ponto baixo, e vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fizemos sete correntinhas. Pulo um, dois. Na terceira correntinha aqui, a gente faz o nosso ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Nós vamos aqui, ó, pro meio do coração, onde tem o ponto baixo, e fazemos aqui um ponto alto. Fizemos o ponto alto? Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete correntinhas. Vamos pular aqui, ó. Um, dois, no terceiro, nós vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Vamos ver aqui, ó, onde tem o coração, no ponto baixo, e vamos fazer um ponto alto. Fizemos um ponto alto? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Vamos pular aqui, um, dois. No terceiro ponto, nós fazemos aqui um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laçada na agulha. Chegamos aqui, ó, no meio do coração de novo, onde tem o ponto baixo. Nós vamos vir aqui, e vamos fazer um ponto alto aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a gente vai vir aqui e vai pular um, dois. No terceiro ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Fizemos o ponto alto aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fizemos aqui, seis, sete correntinhas. Laçada na minha agulha. Aqui, virando o tapete aqui, pessoal. Vamos vir aqui, ó, no meio do coração, onde tem o ponto baixo, e vamos fazer aqui um ponto alto. Fizemos um ponto alto? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Sete correntinhas. Laçada na minha agulha. Temos aqui, temos aqui, esse ponto alto aqui, que finaliza o desenho. A gente vai vir aqui, nesse espacinho aqui. E aqui, a gente vai começar a fazer os grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Ó, três pontos altos, uma correntinha de espaço. Três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Eu vou fazer os meus aqui, até chegar aqui, e eu já volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui, ó, essa sequência, né, de pontos aqui, ó, de três pontos altos separados por uma correntinha. Fiz uma correntinha de espaço. Vou vir aqui, ó, no terceiro, na segunda correntinha. Vou introduzir a minha agulha aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir duas correntinhas, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, pessoal, vocês vão pegar aqui, ó, no meio da argolinha, tá? É, em cada argolinha dessa, vocês vão fazer um ponto alto. Tem sete argolinhas, vocês vão fazer sete pontos altos. Um ponto alto pra cada argolinha, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, os nossos sete pontos altos aqui, pegando no meio da argolinha, ó. E aqui, ó, em cima desse ponto alto, nós vamos fazer aqui um ponto alto. E essa carreira, pessoal, vai ser ela inteirinha de pontos fechados, tá? Aonde tem ponto alto, vocês vão fazer ponto alto. Aonde tem correntinha, vocês vão fazer ponto alto. E aqui, ó, nessa parte reta aqui, ó, aonde tem o ponto alto, vocês vão fazer ponto alto. E aonde tem as correntinhas, vocês vão pegar pelo meio. Tem sete correntinhas aqui. Então, vocês vão fazer sete pontos altos. E a gente vai ficar inteirinha aqui com uma carreira inteira de pontos altos fechados. Eu vou fazer os meus aqui, e eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, vou explicar aqui bem rapidinho, ó. Nós fizemos ponto alto em cima de ponto alto. Aonde tinha correntinha, nós fizemos um ponto alto. Aqui, nós fizemos, pegando ali no meio da argolinha, né, sete pontos altos. E aonde tinha um ponto alto, a gente fez o ponto alto. Então, ficamos assim, tá? Aqui não dá pra me mostrar a minha base inteira aqui. Mas, vocês vão ver depois o videozinho. Então, fizemos aqui o nosso ponto alto aqui no espacinho. E agora, a gente vai contar aqui um, dois. Vamos introduzir nossa agulha aqui, fazer o ponto baixo. Tá? E aqui, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. Fizemos as três correntinhas. Tive que dar uma pausa aqui. Então, fiz aqui três correntinhas. Vamos fazer quatro correntinhas, tá? Vamos pular um, dois de base. Vamos vir aqui e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui um, dois, três, quatro correntinhas. Vamos pular um, dois de base. Vamos aqui no terceiro e vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir aqui novamente. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos pular um, dois de base. Vamos vir aqui e vamos fazer um ponto baixo. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui por toda a nossa volta aqui. Quatro correntinhas, pulo dois de base, faz um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois de base, faz um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois de base e faz um ponto baixo. E eu vou falar pra você, a gente vai fazer um bico aqui. Só que esse bico de acabamento, ele é múltiplo de três. Então, temos que ter três, seis, nove, doze, quinze, e assim sucessivamente. Gente, eu vou dar toda a minha volta aqui e eu vou falar aqui pra vocês se o meu, quanto que eu precisei, se eu precisei fazer adaptação. E eu já venho aqui pra tá dizendo tudinho aqui pra vocês, tá? Então, pessoal, fiz aqui, né, toda a minha volta, quatro pontos altos. Vou vir aqui e, gente, pasmem, por incrível que pareça, o meu deu oitenta e quatro argolinhas aqui. E é múltiplo de três, tá? Então, eu não precisei fazer adaptação. A gente precisa de três pontos desse pra tá fazendo o bico, tá? Então, oitenta e quatro é múltiplo de três. Então, ou seja, vai dar vinte e oito... É... Como se diz? Ô, Jesus! Me fugiu da mente aqui. Vai dar vinte e oito motivos aqui do bico que eu vou tá fazendo, tá? Então, eu fiz aqui meu ponto baixíssimo. Aqui, eu vou vir aqui e vou caminhar pro meio da argolinha. Então, caminhei pro meio da argolinha, eu vou fazer aqui duas correntinhas. E aqui, eu vou colocar mais quatro pontos altos aqui, tá? Então, fizemos aqui os nossos cinco pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vem aqui, faço um ponto baixo aqui no meio dessa argolinha. Vou aqui, faço um, dois, três, quatro... Quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Faço um ponto baixo aqui na segunda argolinha. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, na próxima argolinha. E faço cinco pontos altos aqui, tá? Então, a sequência aqui da nossa carreira, pessoal, vai ser cinco pontos altos, uma correntinha de espaço. Ponto baixo aqui na próxima argolinha. Quatro correntinhas. Ponto baixo aqui na segunda correntinha. É... Na segunda argolinha, me desculpa. Uma correntinha de espaço, cinco pontos altos. Deixa eu puxar aqui meu fio pra gente fazer mais um pouco aqui junto. Uma correntinha de espaço, venho aqui nessa outra argolinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro... É... Quatro correntinhas, venho aqui no próximo. Faço um ponto baixo aqui, tá? Uma correntinha de espaço, venho aqui. E faço, pessoal, aqui, ó, cinco pontos altos. Então, vai ser essa sequência aqui de toda a nossa carreira, tá? Eu vou fazer os meus aqui, e eu já volto aqui com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Então, pessoal, fiz aqui, né, as minhas quatro correntinhas. Aí, ficou aqui a argolinha, né? Fiz uma correntinha de espaço, venho aqui, conto um, dois. No terceiro pontinho, venho aqui, ó. Faço uma, duas correntinhas. E arremato o meu fio, tá? Tá mostrando aqui pra vocês. É... Tá assim, por enquanto, tá? A nossa basezinha aqui. Agora, eu vou pegar aqui, novamente, o fio cru. Peguei o meu fio cru, eu vou dar a laçadinha aqui na minha agulha, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó. Notem que tem esses cinco pontos altos aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar a alcinha de trás e a de baixo, ó. Desse jeito. E vou vir aqui, e vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou fazer uma, duas, três correntinhas aqui. E a gente vai vir aqui, ó. Nessa, nos quatro, nas quatro correntinhas aqui, vou pular a primeira correntinha, vou vir na segunda. E vou fazer aqui, meio ponto alto. Meio ponto alto. Vou tirar, vou fechar eles todos juntos. Fechamos aqui, dois pontos altos juntos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz as cinco correntinhas, vou pular aqui pra próxima, é, correntinha aqui. Vou fazer meio ponto alto, seguro a laçada na agulha. Mais meio ponto alto, vou segurar a laçada na agulha. Agora, vou tirar tudo junto. Ficou assim, ó. Um vezinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, pular o primeiro, o segundo, no terceiro. Vou pegar a laçada de alcinha de trás e a de baixo lá, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Ficamos assim. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz as três correntinhas. A gente vai vir aqui, novamente, ó. Pula a primeira correntinha. Aqui, vamos vir na segunda. Vamos fazer meio ponto alto. Mais meio ponto alto. Fechar tudo junto. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo pra outra correntinha ali, ó. Pegando pelo meio da correntinha. Fazemos aqui, ó. Meio ponto alto, meio ponto alto. Tiramos tudo junto, tá? Eu fico atuando meio que desfiado. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui, ó. Pula um, dois. Na terceira. A gente vem aqui e faz o ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência, pessoal. Ponto baixo aqui, ó. No ponto do meio aqui dos cinco pontos altos. Três correntinhas. Fazemos dois meio pontos altos fechados juntos, tá? Depois, a gente fecha os meio pontos altos juntos. Cinco correntinhas. Aí, a gente faz aqui de novo. Dois pontos altos fechados juntos. Aqui, a gente faz três correntinhas. Ponto baixo aqui, ó. No terceiro ponto alto. Pegando a alcinha de trás pra ficar essa nervurinha aqui na frente. E a gente vai fazer essa sequência aqui, pessoal. Por toda a nossa carreira. Eu vou fazer os meus aqui. E eu já volto com vocês. Então, pessoal. Vou finalizar a carreira aqui com vocês. Fiz aqui os meus três. Minhas três correntinhas. Vou vir aqui, ó. No pé do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui. É fazer duas correntinhas. E vou cortar esse fio aqui. Vou pegar a próxima cor aqui. Já venho com vocês. Então, vamos lá. Peguei aqui o meu fio vermelho. Vou dar a laçadinha aqui na minha agulha. Vou vir aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Depois do Vzinho, tá? Vou vir aqui, ó. Vou fazer... Opa. Vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo aqui. Deixa eu puxar esse fiozinho pra cá. Depois eu vou dar jeito. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. A gente vai vir pra esse espacinho aqui, ó. E vamos fazer um ponto baixo. Ficamos com uma alcinha aqui. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Uma correntinha de espaço, tá? E aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos aqui. Fizemos os sete pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vamos ver aqui, agora. Nessa parte aqui, ó. E vamos fazer aqui, ó. Um. É... Um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Viemos aqui nesse próximo espacinho. E aqui, a gente faz um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Aqui nessa, nessa, é, alcinha aqui, né? Do vezinho. Nós vamos fazer sete pontos altos aqui também. Então, a sequência dessa carreira, pessoal, vai ser sete pontos altos. Então, temos quatro, cinco. Seis. Sete. Fizemos os sete pontos altos. Uma correntinha de espaço. Passamos aqui pra essa alcinha aqui. Fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Passamos pro outro lado da alcinha ali, ó. Um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. E a gente volta a repetir, ó. Uma correntinha de espaço, sete pontos altos. Uma correntinha de espaço, ponto baixo. Três correntinhas aqui. Ponto baixo. Uma correntinha de espaço, sete pontos altos. Essa vai ser a sequência dessa carreira, pessoal. Vou fazer os meus. E eu já volto com vocês. Agora, pessoal, que eu fiz aqui, né? Os sete pontos altos. E vou fazer aqui, ó. Uma correntinha de espaço. Vou vir aqui em cima desse... Desse ponto baixo aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou caminhar aqui pro meio desse ponto. Deixa eu puxar aqui o meu fio, gente. Vou botar aqui um... Embolar. Vamos lá. Agora aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou dar a laçada. Opa. Vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui, vou dar a laçada na minha agulha. Vou trabalhar nas argolinhas de trás, tá? Vou fazer aqui um ponto alto com uma correntinha de espaço. Ponto alto. Correntinha de espaço. Ponto alto. Correntinha de espaço. Por toda essa parte aqui dos sete pontos altos, a gente vai ter ponto alto com correntinha de espaço, tá? Então, temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Seis. Sete. Agora que eu faço uma correntinha de espaço, eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. É, nesse ponto não, nessa argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer uma argolinha de espaço. E vou vir aqui, vou trabalhar as argolinhas de trás pra ficar esse relevinho aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Ponto alto, uma correntinha de espaço. Ponto alto, uma correntinha de espaço. Ponto alto, uma correntinha de espaço. Ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto, e uma correntinha de espaço. E daí, aqui, ó, depois de ter feito aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, separados por uma correntinha de espaço, pegando as argolinhas de trás. Porém, se vocês não quiserem esse detalhe, podem pegar aqui pelo meio, não tem problema, tá? Fiz aqui, pessoal, minha correntinha, vou aqui fazer o ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência. Ponto baixo, uma correntinha de espaço, ponto alto, correntinha de espaço, ponto alto, correntinha de espaço. E essa vai ser a sequência aqui por toda a nossa volta. Eu vou fazer toda a minha volta aqui e já volto pra gente tá fazendo a última carreira e finalizar o nosso tapete. Então, fiz aqui os meus sete pontos altos, pessoal, separados por uma correntinha. Fiz aqui, né, a minha correntinha de espaço, vou vir aqui, ó, no ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu já vou caminhar aqui, ó, pra esse ponto baixo aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto, pra esse primeiro ponto alto aqui, pessoal, me desculpa, eu falei errado. Fiz o ponto baixo, vou fazer aqui uma, duas correntinhas e vou fazer aqui o meu picô. Fiz o picô, faço pro próximo ponto alto, faço ponto baixo, uma, duas correntinhas e faço aqui o meu ponto baixo. Passo pro outro espaço, faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas e ponto baixo. Passo pro próximo ponto, o próximo ponto é alto, faço um ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro correntinhas e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo não, pessoal, faço um picô maior. Faço aqui pro próximo ponto e faço aqui duas correntinhas e faço um picô menor. Passo pro próximo ponto, faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas, faço um picô menor. Passo pro próximo ponto, faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas e faço um picô menor. Agora, fiz os nossos pontos aqui, vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o meu ponto baixíssimo, vou caminhar aqui pro primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto baixo, uma, duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Passo pro próximo ponto, faço duas correntinhas e faço outro ponto baixo. Passo pro próximo espaço, faço um ponto baixo, faço uma, duas correntinhas e faço um ponto. Ô, gente, eu tô falando errado. Faço ponto baixo, faço duas correntinhas, picô. Ponto baixo, duas correntinhas, picô. Ponto baixo, duas correntinhas, picô. Agora, aqui, eu vou fazer ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, faço um picô maior. Então, depois de três picôs menores, a gente vai ter um de quatro correntinhas aqui, que vai ser o nosso picô maior. Agora, a gente vai fazer os três picôs menores. Então, são pontos baixos, né, com duas correntinhas, picô menor. Ponto baixo, duas correntinhas, picô menor. Ponto baixo, duas correntinhas, picô menor. Ficamos assim. Agora, a gente vem aqui, ó. Nesse ponto baixo, vamos fazer o ponto baixíssimo. Então, essa vai ser a sequência dessa carreira, pessoal. E olha que lindo esse bico. A gente vai fazer aqui, ó, três picôs menores, que é o ponto baixo com duas correntinhas pra fazer o picô menor. Aqui no quarto ponto, é um ponto baixo com quatro correntinhas pra fazer um picô maior. E aqui nesses outros três pontos, é ponto baixo com duas correntinhas pro picô menor. Sem dar espaço nem nada, faz o ponto baixíssimo aqui, ó, no ponto baixo. E volta a fazer essa sequência, pessoal. Eu vou fazer os meus aqui, e eu já volto com vocês pra trazer aqui o nosso tapete pronto. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, fiz o meu ponto baixo, minhas duas correntinhas, fiz o picô, e agora eu vou vir aqui nesse ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha ali, vou puxar aqui um ponto baixíssimo. Deixa eu achar minha tesoura aqui. Vou cortar esse meu fio, tá? Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar aqui pra frente, agora eu vou colocar minha agulha aqui, ó, vou puxar esse fiozinho pra trás. E aqui, eu vou arrematar junto com essa outra parte aqui, ó, eu vou dar aqui, ó, uma laçadinha, um nozinho. Não tão apertado pra não danificar minha peça. Vou dar aqui dois nozinhos um pouco mais forte, e vou vir aqui e vou dar o terceiro nozinho bem forte. Vou cortar o meu fio aqui, pessoal, bem rente, e tá pronto o nosso tapete. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, é, não vai aparecer aqui, pessoal, porque o tapete ficou bem grande. Olha esse bico, pessoal, ele ficou perfeito, ó, é, ficou bem retinho. Eu vou tá fazendo vídeo ali, vocês vão ver. É, esse detalhe aqui dos corações aqui ficou perfeito. Então, o vídeo de hoje, pessoal, foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos, fiquem todos com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança,